Queridos amigos e irmãos, neste domingo dirámos, celebramos a vinda do Messias, o Senhor que visita o seu povo. Ele vem na humildade e mansidão, por isso será rejeitado. Esta momentânea acolhida, alegre, é antecipação da festa final, quando todos os homens aceitarão na sua humildade e mansidão. A salvação que todos desejam, esta salvação consiste em acolher Jesus como o Messias, o Messias pobre, que está sempre a caminho e sempre está batendo a porta do nosso coração. Quem o acolhe entra no reino, acolhido por ele que o acolhe. Jesus entra em Jerusalém, a multidão dos discípulos o acompanha em festa, os mantos são estendidos diante dele, fala-se dos prodígios que realizou. Erguiu-se um grito de louvor, bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Multidão, festa, louvor, bênção, paz. Respira-se um clima de alegria. Jesus despertou tantas esperanças no coração, especialmente das pessoas humildes, simples, pobres, abandonadas, pessoas que não contam aos olhos do mundo. Ele soube compreender as misérias humanas, mostrou o rosto misericordioso de Deus e inclinou-se para curar o corpo e a alma. Assim é Jesus, assim é o seu coração que nos vê a todos, que vê as nossas enfermidades, os nossos pecados. Grande é o amor de Jesus, e entra em Jerusalém, assim com este amor que nos vê a todos. É um espetáculo lindo, cheio de luz, a luz do amor de Jesus, do amor do seu coração, de festa, de alegria. Também nós acolhemos Jesus, também nós manifestamos a alegria de o acompanhar, de o sentir perto de nós, presente em nós e no nosso meio, como um amigo, como um irmão, mas também como Rei, isto é, como o farol luminoso da nossa vida. Jesus é Deus, mas desceu para caminhar conosco como nosso amigo, como nosso irmão, e aqui nos ilumina ao longo do caminho. E assim o acolhemos, com alegria. Nunca devemos nos deixar invadir pelo desânimo. A nossa alegria não nasce do fato de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma pessoa, Jesus, que está no meio de nós. Nasce do fato de sabermos que com Ele nunca estamos sozinhos. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho da vida é confrontado com problemas e obstáculos que parecem insuperáveis e há tantos. E nestes momentos vem o inimigo, vem o diabo, muitas vezes disfarçado de anjo e insidiosamente nos diz a sua palavra. Não escutemos, sigamos Jesus. Nós acompanhamos, seguimos Jesus, mas, sobretudo, sabemos que Ele nos acompanha e nos carrega nos seus ombros. Aqui está a nossa alegria, a esperança que devemos levar a este nosso mundo. Não deixemos que nos roubem, diz o Papa, a esperança, aquela esperança que Jesus nos dá. E para quê? E como Jesus entra em Jerusalém? A multidão o aclama como rei, e Ele não se opõe, não manda o povo se calar. Mas que tipo de rei seria Jesus? Vejamos, Ele monta um jumentinho. Não tem uma corte com séquito, nem está rodeado de um exército como símbolo de força. Quem o acolhe são pessoas humildes, simples, que possuem um sentido para ver em Jesus algo mais. Tem o sentido da fé que diz, este é o Salvador. Jesus não entra na cidade santa para receber as honras reservadas aos reis terrenos, a quem tem poder, a quem domina. Ele entra para ser flagelado, insultado, ultrajado. Entra para receber uma coroa de espinhos, um manto de púrpura. Entra para subir ao calvário carregado com madeiro. Jesus entra em Jerusalém para morrer na cruz. E é precisamente aqui que refugie o seu ser rei, segundo Deus. O seu trono real é o madeiro da cruz. Tal é o trono de Jesus. Jesus toma-o sobre si. E por que a cruz? Porque Jesus toma sobre si o mal, a sujeira, o pecado do mundo, incluindo o nosso pecado, o pecado de todos nós, e lava-o. Lava-o com seu sangue, com a misericórdia, com o amor de Deus. Se olhamos ao nosso redor, vamos ver tantas feridas infligidas pelo mal à humanidade. Guerras, violências, conflitos econômicos que atingem quem é mais fraco, sede de dinheiro, poder, corrupção, divisões, crimes contra a vida humana e contra a criação. E também, como bem o sabe e conhece cada um de nós, os nossos pecados pessoais. As faltas de amor e respeito para com Deus, com o próximo, com a criação inteira. E na cruz, Jesus sente todo o peso do mal e com a força do amor de Deus vence-o, derrota-o na sua ressurreição. Este é o bem que Jesus realiza por todos nós sobre o trono da cruz. Abraçada com amor, a cruz de Cristo nunca leva à tristeza, mas à alegria. A alegria de sermos salvos e de realizarmos um pouco daquilo que Ele fez no dia da sua morte. Neste domingo, acompanharemos Jesus agitando os ramos de Oliveira, gritando o Seu nome e expressando a nossa alegria por estarmos com Ele. Devemos viver a fé com alegria, com um coração feliz sempre, um coração, mesmo aos 70, 80 anos, sempre feliz. Com Cristo, o coração nunca envelhece. Entretanto, todos sabemos que o rei que nós seguimos e nos acompanha é um rei muito especial. É um rei que ama até a cruz e nos ensina a servir, a amar. E nós não devemos ter vergonha da sua cruz. Devemos abraçá-la porque compreendemos que é no dom de si, no sair de si mesmo, que se alcança a verdadeira alegria e que, com o amor de Deus, Ele vence o mal. Levar a cruz. Para dizer a todos que na cruz Jesus abateu o muro da inimizade, que separa os homens e os povos e trouxe a reconciliação e a paz. E para dizer ao mundo que é bom seguir Jesus, é bom andar com Jesus, é boa a mensagem de Jesus, é bom sair de nós mesmos para levar Jesus até os quatro cantos do mundo e da existência. que Nossa Senhora nos ensine a alegria do encontro com Cristo, o amor com que o devemos contemplar aos pés da cruz, o entusiasmo do coração com que o devemos seguir nesta Semana Santa e por toda a nossa vida. Senhor Jesus, Tu não vens a nós montando um cavalo como quem tem poder, nem entras com um carro de guerra como quem quer conquistar. Tu és o nosso Rei que vem a nós como aquele que serve, montado num humilde jumento, figura de ti mesmo, que, como o samaritano, toma sobre ti o nosso peso morto. Tu rejeitas as riquezas, o poder e a glória que amedrontam e escravizam e te revestes com os pobres meios da pobreza, da humilhação e da humildade que libertam da escravidão e do egoísmo. Perdoa-nos pelas vezes que não te seguimos neste caminho. Desamarra a nossa liberdade escrava dos delírios de onipotência e dos medos da impotência. Ajuda-nos a entender que a verdadeira liberdade e a verdadeira alegria é aquela de servir uns aos outros carregando os pesos dos outros. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.